A UEFES, Universidade Estadual de Feira de Santana, abriu o semestre eletivo 2014.2, destacando o tema Ditadura Militar no Brasil, 1964-1985, com aula proferida pelo escritor e ex-militante político Carlos Eugênio Paz. Que luta é essa? Que concepções eram essas que levavam aqueles jovens a lutar? O que cada um de nós pensava? Que projeto era esse de Brasil, que era bem diferente do que acabou acontecendo no nosso país, que nos levava de peito aberto? Integrante da Aliança Libertadora Nacional entre os anos 60 e 70 e autor de dois livros sobre o período, ele diz que resquícios da época do regime de exceção ainda estão presentes na nossa sociedade. A gente gostaria de justamente dizer que não, mas quando a gente vê, por exemplo, como é que as polícias militares tratam os movimentos sociais, a gente percebe que essas polícias continuam tratando o povo como inimigo, que foi uma coisa introduzida justamente no período da ditadura de 64. É uma pena, porque realmente a gente sabe que todos os grandes países, países que realmente hoje em dia podem dizer que são democráticos, eles evoluíram para esse sistema que a gente chama de democracia justamente através de lutas. E através das reivindicações legítimas, nas ruas, nas universidades, nas fábricas, no campo. E nós hoje ainda temos esse grande resquício que é esse tratamento que se dá ao nosso povo quando ele protesta. Sem contar que, por exemplo, a gente fala, a tortura. Evidentemente, há uma diferença que hoje em dia o opositor político não é torturado. Mas vá ser preto, pobre, morar numa periferia e ser preso para você verificar que existe tortura no Brasil. Na opinião do reitor da Uefes, professor José Carlos Barreto, o tema ditadura militar possui grande relevância. São 50 anos. Nós aproveitamos para, não é passar limpo, porque não se passa limpo necessariamente, mas para termos a contribuição de alguém que viveu os anos mais complicados, que vivenciou, foi parte do processo de luta contra a ditadura. Então, eu acho que esse é um papel importante da Universidade Estadual de Ferreira de Santana. Trazer à baila esse assunto que não está esgotado. É o assunto do que foi e quais as consequências do golpe de 64 na nossa história. E por falar em lutas e história, a aula inaugural foi escolhida também como espaço para divulgar o plebiscito popular pela constituinte para a reforma política, que está sendo realizado em todo o Brasil. O plebiscito é uma campanha construída por diversos movimentos sociais, mais de 400 organizações que estão construindo desde o ano passado em torno da reforma política. Então, a ideia é que haja uma votação agora, de 1º a 7 de setembro, onde o povo será questionado a votar. Você é a favor de uma constituinte exclusiva e soberana do sistema político? Então, na cédula vão ter as opções, sim ou não. A campanha surgiu muito por conta das manifestações de junho do ano passado e a gente questiona o povo para participar ativamente da política, não só apenas nas eleições e tal, mas construir realmente a política porque a gente também tem que estar no poder. Ainda durante o evento, representantes das categorias que fazem a universidade destacaram a manutenção da luta por mais recursos para as instituições de ensino superior da Bahia. E ainda neste mês, haverá uma nova paralisação. A data é de 22 a 26, é uma semana, certo? Nós estamos enganjados junto com os professores e os discentes das universidades estaduais. A cada ano está diminuindo o orçamento e agora, para complicar, fica em 49 milhões, né? E as coisas vão ficar mais sérias em 2015.